Estamos aqui reunidos no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes realizando o segundo dia do Seminário de Vida no Espírito Santo 2014 É uma grande honra e é com muita alegria que nós entramos na sua casa através do sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes E eu tenho a grande honra, o grande prazer e a satisfação que está entrevistando aqui a Simonete Amada ela que participa da Renovação Carismática há mais de 20 anos pregadora da Renovação Carismática, ministeriada em Cura e Libertação e também coordena o Ministério de Pregação aqui na Arquidiocese de Brasília Simonete, muito bem-vinda você que ministrou nessa tarde conosco aqui no segundo dia do Seminário de Vida no Espírito de 2014 você que está conosco a sexta vez, pela sexta vez como que você se sente vivenciando essa experiência conosco aqui no Centro de Evangelização? É uma oportunidade muito grande estar aqui e é muito bom, é muito gratificante nós levarmos a pregação do Evangelho de Jesus Cristo porque é disso, é isso que nos move a viver através da fé a salvar almas para Deus e a cada dia isso enriquece, é o nosso chamado e a nossa salvação que maravilha, Simonete, muitas pessoas têm testemunhado as maravilhas de Deus têm testemunhado o poder de Deus por meio da experiência do Seminário de Vida no Espírito Santo ou seja, o Seminário de Vida no Espírito tem sido uma porta aberta para o crescimento e amadurecimento da fé de muitas pessoas agora eu pergunto para você, qual a importância hoje de se fazer o Seminário de Vida no Espírito Santo? Bom, eu acho que em termos de espiritualidade é uma renovação que o próprio Deus concedeu à nossa igreja renovação carismática católica e é aqui os degraus que a gente sobe a cada dia através de cada pregação, através de cada testemunho e através de cada obra de mistério, por obra do Espírito Santo é a renovação da igreja isso é um presente de Deus para nós e eu acho que é a essência da espiritualidade é começar por aqui porque foi aqui onde eu me encontrei há 20 anos atrás que maravilha, que grande graça agora para finalizarmos a nossa entrevista eu gostaria de fazer uma pergunta para você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 e ficaram todos cheios do Espírito Santo Simonetti, mais de 20 anos de ministério de renovação carismática tem pregado em todo o Brasil tem um ministério lindo de cura e libertação muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento pode estar se perguntando o que é ficar cheio do Espírito Santo mas pode também estar se perguntando como ficar cheio do Espírito Santo e eu pergunto para você, Simonetti como viver a infusão do Espírito Santo? como receber o Espírito Santo? como viver essa experiência de Atos, capítulo 2, versículo 4 e ficar cheio do Espírito Santo? o que é preciso fazer, Simonetti? sem segredos, com muita naturalidade com muita simplicidade porque Jesus é manso e humilde de coração é se entregar a cada dia e viver o Evangelho de hoje renuncie cada um de si a si mesmo pegue a sua cruz e siga-me é com a renúncia da nossa razão da nossa obsessão por si mesmo e a entrega filial a Deus amém, que maravilha, Simonetti nós agradecemos muito a sua participação a sua presença conosco aqui na comunidade Renascidos em Pentecostes esperamos que o ano que vem, em 2015 você esteja ministrando conosco também vivenciando esse momento de grande graça esse momento de grande libertação de grande restauração e você que nos acompanha Deus abençoe você que você possa permanecer sintonizado na nossa programação comunidade Renascidos em Pentecostes uma nova evangelização sem fronteiras